Esses dias aí eu tava jogando xadrez contra a máquina e vi que uma delas tinha um rating de 3.200, cara, isso aí é absurdo. Pra você que não sabe, o rating é como se fosse a sua pontuação no mundo do xadrez. Quando você ganha uma partida, o seu rating sobe, se você empata, nada acontece, se você perde, você perde. E só pra você ter uma ideia de comparação, o meu rating é de 1.098, e o rating do melhor jogador do mundo é de 2.800, cara. E como que uma máquina tem um rating de 3.200, cara? Ela joga melhor que o melhor jogador de xadrez do mundo? Ah, mas não deve ser tudo isso. Pois é, eu realmente achava isso, até ir lá e pagar pra ver. Mate como assim, meu? Confesso que eu fiquei um pouco surpreso, né, com o nível de habilidade dela, e decidi até fazer outros testes. Hum, nossa, essa foi mais rápida, hein? Só não foi tão rápido quanto o nocaute do Bambam, né? Não, 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 peraí. Deixa eu jogar sério agora, vamos lá. A few moments later. Como, cara? Como? E eu continuei jogando mais algumas vezes até perceber que eu não seria capaz de vencer ela. É, entrega os pontos. Foi por isso que eu decidi criar uma inteligência artificial para me vingar e derrotar este boss do chess.com. Só tem um problema, né? Que eu não sei como fazer isso. Então, vamos lá, né? Seguir os conselhos do Seu Madruga e devorar os livros. Não burro, é no sentido figurado. É pra você estudar, cara. Depois de devorar muitos livros e ter uma intoxicação alimentar... Por favor, crianças, não comam papel. Eu descobri como é que funciona uma inteligência artificial e vou criar a minha em cinco passos. Primeiro, eu tive que ensinar ela a jogar e ensinar o movimento das peças, saca? Dizer que o peão pode andar duas casas no primeiro movimento dele e a sua captura é na diagonal. Agora, repete o que eu acabei de dizer. Eu sou o Groot. Uhum. Eu sou o Groot. Isso, garoto. Eu sou o Groot. Não! O peão só anda pra frente. Tenta de novo. Eu sou o Groot. Uhum. Eu sou o Groot. Uhum. Eu sou o Groot. Não! É exatamente o que você tinha dito. Como isso é possível? Depois de dedicar algumas horas do meu dia pra fazer essa parte, ele finalmente aprendeu como é que funcionam as regrinhas ali do xadrez. O passo dois foi ensinar o valor de cada peça, porque no xadrez cada peça possui a sua devida importância, né? Um peão não vale nada perto do rei, então se você tiver que escolher entre proteger o rei ou peão, escolha proteger o rei. E foi isso que eu tentei falar pra minha Iá nesta parte. E a mesma história se repetiu. Você já tá ligado no que eu tô falando. Nesta parte, a Iá vai finalmente aprender as estratégias do xadrez com uma técnica chamada de árvore de decisão. E o entendimento dela é bem simples. Assim que eu faço um lance, ela avalia todas as opções possíveis pra fazer e escolhe aquela que tem a maior chance de vencer. E isso aí vai se repetir a partida inteira. E pra ela ficar boa mesmo, é preciso ter paciência. E jogar. E jogar. E jogar. Até seu cérebro fritar! E realmente funciona, hein? Porque com o passar das partidas, ela vai finalmente aprendendo a jogar. Eles crescem tão rápido. E eu posso dizer que ela tá quase pronta pra enfrentar o boss do chess.com. Aquele que me deu uma surra no começo do vídeo, sabe? Mas antes, precisamos dar alguns ajustes nela, né? Então vamos para o quinto passo. Que é mais para refinar a joia. Se é que você me entende. Porque assim, a Iá em si já tá pronta. Já dá pra jogar contra ela. Só falta agora ensinar algumas regras mais avançadas. Estratégias de abertura, partida clássica e piriri e parará. Cara, e eu me lembro aí como se fosse hoje, o dia que eu aprendi a jogar xadrez. Eu tava ainda no prézinho, cara. Na época em que a professora te limpava quando você precisava dar aquela aliviada na escola, sabe? E quem me ensinou foi um tio lá, né? Que ficava cuidando das crianças, né? De vez em quando eu chegava e sentava perto dele. E ele ficava me ensinando o movimento das peças, assim, de xadrez, olha. Enquanto as outras crianças comiam terra, eu ficava jogando xadrez, meu. 100% nerd. Tá. Então chega de história, né? Agora é a hora em que o filho chora e a mãe não vê. Por quê? Vamos colocar o nosso gurizinho para jogar contra o chefão do chess.com. 3, 2, 1 e valendo que vençam melhor. Tava indo tudo bem, né? Até quase levar esse mate aqui. Toma cuidado aí, ô guri. Hum, perdeu uma torre, cara. Aí fica triste, hein? É. Mate era meio que inevitável, né? Tava maduro, tava maduro. Ainda dá pra melhorar mais. Vamos ver se ela consegue se superar. É, mesmo tentando, eu não cheguei em um resultado real, sabe? Mas eu gosto de ressaltar que o conhecimento é transformador. E a cada novo aprendizado que você tem, é um novo mar de possibilidades que se abre pra você. Estude e expanda todas as áreas de conhecimento que você tem. Porque um dia você pode perder tudo. Você pode perder casa, dinheiro, saúde, emprego, família, esposa. Mas o conhecimento ninguém nunca vai tirar de você. E foi justamente isso que eu fiz pra saber como aprimorar ainda mais a minha IA. E eu descobri que os bots do chess.com aprendem com as partidas clássicas, né? As partidas dos melhores jogadores de xadrez. Não só de hoje, mas de toda a história. E a minha, bom, só aprendeu comigo. Então eu fui recheando ela mais com o que dava, mas... Bom, então meio desanimado e eu ainda insisti em trazer um bom resultado aqui pra esse vídeo. E com vocês... Pô, é verdade, né, meu? A IA não tem um nome ainda. Eu acho que deveria se chamar... Solange. Solange 2.0, né? Porque é a versão aprimorada dela. Então é a Solange 2.0. Já que a Solange 1.0 tomou um pau pro chess.com lá. Acontece, né, pô? Que os jogos comecem. E vai lá, Solange, tá indo muito bem. Cara, como que de uma hora pra outra o jogo simplesmente virou, meu? Virou completamente do avesso. Tá, nesse lance aqui, eu tenho que dizer pra ela sair. Não tem mais o que fazer. Mas só pra não ficar com a consciência pesando, né? Vamos deixar rolar aqui pra ver o que acontece. É, agora não tem mais o que fazer não, né? Vamos ter que abandonar. Cara, eu te juro que eu não sei mais o que fazer. Esse foi o melhor que eu consegui, tá? Confesso que foi mais fácil dar vida pro Fabio Jr. do que pra Solange, cara. Solange tá embaçada aqui, hein? Quê? Você não conhece o Fabio Jr.? Então clica aqui no vídeo que tá aparecendo na sua tela. Esse aí foi um programa que eu criei pra capturar seus dados em 5 segundos. E o nome dele não é tão aleatório quanto você pensa. Clica aqui no card ou então no vídeo que tá aparecendo na sua tela pra você descobrir o porquê de ser Fabio Jr. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!